Hoje vamos falar de TEP, um fundo de lágrimas corporativas da Telos e que vem sendo bastante elogiado, tanto por investidores quanto por influenciadores do mercado como um todo. Será que o fundo está com essa bola toda? Então vamos conferir ao longo do vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Pedro D'Afico, analista CNPI, especialista em fundos imobiliários da Sono Research. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo aqui do nosso novo quadro, o Raio Fiz. Lembrando que o intuito desse quadro é analisar e investigar com profundidade um determinado fundo imobiliário, trazendo as suas principais características, especificidades, trazendo também os seus pontos de atenção e pontos de destaque para te ajudar e conto do seu investimento. Então vale lembrar que embora eu seja um analista certificado, é um analista CNPI ali pela APMEC e eu poderia fazer eventuais indicações formais para vocês via vídeos. Esse vídeo aqui não se trata de nenhum tipo de recomendação. Todas as nossas recomendações estão lá dentro da área de membros da Sono. Então em primeiro lugar aqui vale destacar que o TEP hoje possui 412 milhões de patrimônio líquido, negocia uma relação de 0,89, ou seja, hoje ele, quando eu gravo aqui dia 16 de outubro, está com uma relação de desconto de 11% em relação ao infanto patrimonial e possui 30.500 cotistas no fundo, né? Uma liquidez média de R$ 700 mil nos últimos 30 dias, tá? Lembrando que o fundo veio a mercado em agosto, setembro de 2019. Esse mês agora ele completou 5 anos de existência, o que vai ser evidenciado ali ao longo desse vídeo, tá? Então antes da gente entrar nos principais pontos de destaque e de atenção de TEP, vale a gente apresentar alguns pontos de observação do fundo, né? Como eu disse ali na introdução, muitos investidores e influenciadores estão elogiando bastante o fundo recentemente, considerando principalmente a vacância zerada e os altos rendimentos que vêm sendo entregues nos últimos meses. Só que é importante a gente entender e fazer uma análise mais profunda em outras derivadas, em uma camada mais aprofundada, para a gente tomar uma decisão mais racional e menos direcionada por terceiros, né? Então é super importante que a gente consiga dissociar toda essa idolatria, ou mesmo em outros fundos, quando o pessoal amaldiçoa, né? Do que realmente é fundamento e o que é a estratégia daquele determinado fundo a ser estudado. Então essas frases de efeitos que são utilizadas tanto para idolatrar um fundo ou amaldiçar um fundo, elas não podem ser reverberadas de uma maneira significativa. Eu acho que é super importante que vocês acompanhem a opinião de outras pessoas, obviamente, mas é no fim do dia, seu trabalho, seu dinheiro, né? O investimento, ele deve trazer um conforto na sua qualidade de vida. Isso não deve afetar a sua qualidade de vida. Então essas decisões, elas precisam ser mais racionais e menos emocionais, dependentes aí do uba-uba da internet. Às vezes acaba que gera dois pesos e duas medidas. Um motivo em um fundo pode ser um motivo de crucificar... Um motivo positivo em um fundo pode ser um motivo de crucificá-lo em um outro fundo. Então é importante ter esse discernimento antes de fazer qualquer tipo de investimento, tá? Enfim, aqui em relação ao portfólio do fundo, né? O fundo como um todo, sem dúvidas, a Telus, ela vem executando uma estratégia imobiliária com bastante excelência, né? Que é reforçada pela baixa vacância nos últimos meses. Ao todo aí são 13 meses consecutivos de vacância zerada. Realizando também bem feitorias e melhorias nos imóveis, nos condomínios, né? Que no fim do dia acaba incrementando no aluguel que é pago pelos locatários. E também pela questão dos efeitos não recorrentes que a gestão gerou com as vendas de alguns ativos ali. Então é importante destacar a estratégia macro do portfólio, onde ela tem um foco em empreendimentos que são localizados em São Paulo, que possuem um potencial significativo de melhoria e eficiência operacional. Ela busca oportunidades que oferecem ganho real quando vai renegociar o aluguel, né? Ou seja, busca o leasing spread positivo, que é o ganho acima da inflação no reajuste do aluguel, o ganho acima dessa inflação, né? Ou busca ativos com desafios bastante específicos, possa fazer algum tipo de retrofit, possa, enfim, melhorar a governança. Inclusive, o controle daquele ativo é mandatório para que ela consiga executar com maestria essa estratégia. Porque nada adianta ela comprar um 5% de um ativo, de um imóvel, e não conseguir convencer os outros proprietários a executar essa estratégia. Então, é uma estratégia que demanda um capital a mais para poder adquirir o controle do ativo, ou seja, a participação acima de 50%, ou que possui outros proprietários também alinhados a essa estratégia do fundo, tá? E também ela possui uma gestão ativa, busca fazer essa gestão ativa de inquilinos, e nos condomínios como um todo. Busca, dentro dos condomínios, redução de custos no condomínio, ou seja, tipo, consumo de energias e alternativa de redução de custos, revisão e adequação dos quadros de funcionários, por exemplo, e, enfim, de modo que também consiga extrair receitas das áreas comuns dos prédios. Às vezes, é uma área que pode trazer uma receita incremental, né? Seja uma fachada ativa, seja trazendo uma loja ali na área comum. Então, é um trabalho gradual que a gestão vai fazendo naquele ativo para extrair o máximo de retorno possível ao longo do tempo, tá? Só que é importante também pontuar que o portfólio, na minha visão, possui, na média, ativos mais desafiadores, né? Com perfil imobiliário mais secundário. Quando você vê a classificação ali no relatório gerencial, no portfólio, majoritariamente ali tem o perfil B. E nem sempre os ativos estão localizados nas regiões primárias da capital paulista. O que faz parte da estratégia do fundo, né? Porque se você for buscar um ativo de primeira linha, você não vai conseguir executar essa estratégia e extrair o máximo de retorno possível. Depois de todos esses trabalhos que são executados pela gestão, de melhorias e defeitorias, né? Aumento de aluguel, redução de custos, a gestão, ela pode, eventualmente, finalizar o ciclo de investimento, né? Realizando vendas, né? Desinvestimento de ativos, extraindo ganho de capital e distribuindo aí aos cotistas. Como a gente pode observar na venda do edifício Timbaú, e do condomínio São Luís, que a gente vai tratar mais adiante. Bom, entrando, então, nos pontos de destaque, o primeiro ponto de destaque que vale pontuar diz respeito à ótima comunicação que a gestão, ela vem trazendo em seus materiais. Inclusive, como eu pontuei, o último relatório gerencial de setembro apresentou um histórico dos cinco anos de existência do fundo, bem como todas as movimentações realizadas no período. Então, eu sugiro que leia esse relatório e veja também a live da gestão lá no canal da TELUS, no YouTube. Então, no relatório gerencial, a gestão, ela busca apresentar as movimentações das carteiras, as benefitorias que vão sendo realizadas nos imóveis, quando tem alguma locação, alguma inadimplência, alguma venda, alguma compra. Também aí são apresentadas as perspectivas da gestão para o fundo, ou curto, médio prazo. E tem também, vamos observar aqui, alguns destaques ao longo do relatório que vale ser observado, como, por exemplo, a linha do tempo de aquisições e desinvestimentos do fundo. Aqui da DRE, a gente pode observar que é uma DRE que possui informações relevantes também, ela é bem estratificada. Quando a gente observa aqui as outras receitas, vale lembrar que são, obviamente, outras receitas, que englobam também ganho de capital. Então, por exemplo, em agosto, o fundo recebeu outra parcela de ganho de capital referente às vendas recentes. A planilha de fundamentos também, você pode observar lá no site de RRI do fundo, em relação ao investidor, você pode colocar lá no Google, TEP11RI. Aí você entra no site do fundo, baixa a planilha de fundamentos, é super legal de observar alguns dados que estão inclusos aqui, tá? Dentro do próprio relatório gerencial, também outro ponto. Dentro dessa comunicação, estou falando tudo em questão de comunicação, tá, gente? Ela traz o guidance de distribuição. Então, como pode ser observado aqui, possui um guidance de distribuição de entre 0,75 e 0,81 até o final desse ano e, para o primeiro semestre de 2025, entre 0,86 centavos e 0,92 centavos. Também me apresenta um cronograma, né, tanto de recebimentos quanto de desembolsos futuros. Então, é super válido para entender como que está a estrutura de capital e como estão as necessidades de caixa e se os fluxos de recebimento serão suficientes para suprir essas necessidades de caixa do fundo. E também, dentro desse quesito da estrutura de capital, a gestão que ela apresenta o histórico da alavancagem do fundo, no caso, essa alavancagem aqui, ela diz respeito apenas às obrigações de securitização e o cronograma de amortização da dívida, né? O serviço da dívida, ela é pago periodicamente, mensalmente, na DRE, né, no fluxo de caixa, que é o juros de correção monetária, e a parte da amortização da dívida tem que ser feita com caixa. Então, como houve carência na amortização, ela será transitada a partir de 2026, ou seja, em 2026, o fundo terá que fazer um desembolso de caixa que não transita no caixa de 2 milhões de reais. Então, tudo isso que eu pontuei aqui diz respeito ao primeiro ponto de destaque que é em relação à ótima comunicação que a gestora vem trazendo ao longo dos seus materiais. O segundo ponto de destaque diz respeito à estratégia do portfólio, de estratégia do TEP, que ela é muito bem definida, foi como a gente pontuou ali na introdução, e assim os cotistas eles conseguem entender e saber o que pode esperar do fundo no médio e longo prazo. Então, é um ponto de destaque, que é uma estratégia muito bem definida, são ativos em regiões secundárias, com desafios específicos que serão resolvidos ali pela gestão ao longo do tempo, via melhorias do portfólio, mudança da governança, redução de custos. O terceiro ponto de destaque diz respeito à vacância zerada, como a gente pode trazer no relatório gerencial, ele mostra o histórico da vacância também. Note que é o 13º mês consecutivo de vacância zerada, embora exista vacância financeira em função de carências de descontos que são concedidos em novos aluguéis. Um outro ponto de destaque diz respeito ao valor que o fundo negocia hoje no mercado secundário. Considerando o desconto atual, o fundo negocia na faixa de R$ 9.500 por metro quadrado. E quando a gente vai avaliar o custo de reposição, a gestão fez um estudo sensacional aqui no relatório gerencial para cada ativo e depois ela fez a média ponderada ali do que seria o custo de reposição do portfólio. Então, enquanto o fundo hoje negocia R$ 9.500 por metro quadrado no home broker, no mercado secundário, quando você vai olhar na economia real, se você fosse construir o mesmo ativo da mesma região, no mesmo padrão construtivo, eles teriam que desembolsar na média R$ 22.800. Ou seja, tem uma defasagem aí gigantesca. Isso não significa que o valor patrimonial tenda a chegar nesses R$ 22.000, mas se a gestão realizar algum tipo de desinvestimento, é mais provável que fique acima do que está sendo negociado no secundário do que o mercado secundário tem precificado o fundo. Então, é importante dissociar também a questão do mercado imobiliário na economia real e o mercado de fundos imobiliários, que é bastante sensível às variações de juros futuros, MTNB, cupom da MTNB, por exemplo. Então, como sexto ponto de destaque, até trouxe aqui esse slide para facilitar o raciocínio aqui com vocês. Note que o edifício Passarelli, antes da aquisição, como que foram feitas, como era o imobiliário antigamente e como foram feitas as melhorias, as benfeitorias, as reformas, as retrofits no ativo, que permitiu que o aluguel saísse de R$52,00 por metro quadrado para R$80,00 por metro quadrado e hoje 100% ocupado. Ou seja, houve um acréscimo de 54% em relação ao momento da aquisição. Isso pode traduzir em algum momento, em algum ciclo de reavaliação patrimonial, pode ser agora em dezembro de 2024, pode ser em dezembro de 2025, em um acréscimo na reavaliação patrimonial do fundo, ou seja, na cota patrimonial do fundo. Isso porque você está majorando as receitas imobiliárias do fundo, embora esse momento atual também seja desafiador para o método de cálculo, que envolve essas duas variáveis, aumento das receitas imobiliárias e também a taxa de desconto, que também vem sendo aumentada em função dos desafios macroeconômicos do país. Então, pode ser que não seja nesse momento agora uma reavaliação muito positiva, mas a tendência é que se o fundo continuar executando reajustes acima da inflação e nesse volume tão significativo, em algum momento esse valor vem para a cota patrimonial. E aí entra a questão do sétimo ponto de destaque. A gestão vem apresentando um ótimo trabalho, um histórico de atuação dela vem sendo evidenciado tanto pela vacância, baixa vacância, tanto pelos resultados não recorrentes que vêm sendo entregues pelo fundo. O trabalho de execução de melhoria do portfólio está sendo recompensado pela vacância e pelos ganhos não recorrentes. Isso também reforça a expertise imobiliária do time da TELUS. Não só no TEP11, mas no TRBL11 também vem sendo feito um bom trabalho. Então vale lembrar que dentro desse sétimo ponto de destaque, a gestão já efetou dois desinvestimentos. Foi o edifício Timbaúba, que eu vou mostrar aqui. O edifício Timbaúba com ganho de capital de R$0,44 e uma taxa interna de retorno de R$11,5% ao ano. E também o desinvestimento do condomínio São Luís, que já apresentou um ganho de capital mais expressivo de R$9,34, embora a taxa de retorno também tenha sido em torno de R$11,5% ao ano. De toda forma, ficou acima da inflação no período, evidenciando que os ciclos imobiliários tendem a superar a inflação. E quando feito um bom trabalho, manutenção dos imóveis, reformas, retropídeos, a tendência é que supere, sim, proteja o investidor contra a inflação. Por outro lado, a gente precisa trazer os pontos de atenção também. Hoje, a taxa de administração do fundo é de 1,10% ao ano, o que está próximo à média dos principais pares do mercado. Lógico que tem alguns que possuem um pouco mais, outros um pouco menos, enfim, dentro da média, o TEP está dentro da média. E também não possui taxa de performance. E se o fundo continuar crescendo, tem um escalonamento aqui, podendo chegar a uma taxa de administração de 1,2% ao ano. E quando a gente vai observar o que isso representa na prática, as despesas desde o início do fundo, as despesas operacionais, seja despesa imobiliária, despesa operacional e taxa de gestão e administração representaram 15,4% das receitas oferidas no mesmo período. Ou seja, é um valor elevado, o que está acima do que a gente julga adequado, que é entre 8% e 12%. Vale observar que as taxas, as despesas imobiliárias são referentes a despesas relacionadas aos imóveis como condomínio, tributos municipais e tributos estaduais, as despesas operacionais são todas relacionadas à estrutura do fundo, taxa de ambígua, CVM, B3, tarifas bancárias, enfim, corretagem de locação e a taxa de gestão, obviamente, a taxa de gestão. Então, quando a gente soma todas essas três, ficou um patamar acima do que a gente julga adequado. E quando a gente soma as despesas financeiras, a relação sobe para 21%. Então, isso em função da alavancagem do fundo. Então, é um patamar que traz esse primeiro ponto de atenção ao TEP11. Então, como segundo ponto de atenção diz respeito à alavancagem do fundo. Quando a gente soma as obrigações por securitização, que são CRIs, e as outras obrigações, que são pagamentos parcelados, por exemplo, soma 163 milhões, ou seja, 28% de alavancagem em relação ao ativo. Sendo que 31 milhões e 95 mil são referentes ao CRI que viabilizou a aquisição do ativo Fujitsu, sendo que a parcela ICDI já foi quitada em maio 2023 com a venda do edifício Timbaúba. Então, houve aqui um período de carência de juros nos 12 primeiros meses. Hoje, o fundo já paga as despesas financeiras, tanto é que foi possível observar na DRE e possui carência de principal que é o que eu contuei ali atrás e a partir de 2026 será pago. Então, esses 24 milhões que viabilizou a compra hoje representam 31 milhões e 950 mil. E já em relação a esses 131 milhões aqui, diz respeito à aquisição dos ativos FL1355 e do edifício GPA. Ambas foram adquiridas com seller finance, ou seja, o fundo já faz jus a 100% das receitas imobiliárias desde o primeiro momento, só que como tem um pagamento parcelado, o yield nos primeiros anos são mais elevados. Por exemplo, no GPA, o yield no primeiro ano é de 43%, surreal. Mas, em algum momento, o fundo vai ter que pagar esse valor todo. E aqui, já no FL1355, no primeiro ano, o yield foi de 12,71%. Então, o yield mais adequado à realidade embora também seja proveniente do seller finance, pagamento parcelado. Então, dentro desse escopo, esses pagamentos aqui, dentro do que a gente pode enforçar a ótima comunicação de gestão, esses pagamentos serão realizados da seguinte maneira. Então, em dezembro de 2024, tem a parcela de 55 milhões do GPA. Março de 25, maio de 25, setembro de 25, serão outros pagamentos aqui, tanto do Faria Lima 1355, quanto do GPA. E depois, em março de 2026, tem mais essa última parcela, das últimas parcelas, tanto do GPA, quanto do FL1355. Então, quando a gente soma toda essa alavancagem, dá 28%. quando a gente vê apenas a alavancagem com CRIs, dá 7,8%. Só que a gestão, ela vai precisar realizar uma nova securitização para pagar esse valor aqui, porque, como pode ser observado aqui, só tem 6 milhões em caixa em fundos imobiliários. Então, ela vai estruturar um novo CRI, viabilizar essa nova aquisição aqui. Ah, mas pode falar que teve um desencontro no fluxo de caixa. Só que se você observar, essa parcela aqui, ela vai ser possível, vai permitir o pagamento dessas três parcelas subsequentes. E o recebimento dessa aqui, também dessa maneira. Então, na prática, a alavancagem do fundo, com a obtenção de recursos para pagar esse valor aqui, ela vai subir de 7,8% para algo próximo a 20%. É uma coisa que a gente precisa monitorar, sobretudo depois que for efetivada a contratação desse CRI. Bom, o terceiro ponto de atenção diz respeito ao portfólio. Aqui a gente pode trazer a classificação dele, sendo um apenas classificação A e o restante classificação B. É um portfólio de pequeno porte, possui 38 mil metros quadrados de areboma. O perfil médio qualidade imobiliária é mais alternativa, sobretudo para a gestão realizar a estratégia dela e também em regiões não tão óbvias, não tão dentro do miolo aqui da região primária, Faria Lima, Jardins, Itaim, Bibi. Na minha visão aqui, o edifício Faria Lima é o mais bem posicionado de todos eles. Por outro lado, vale destacar que a gestão busca as certificações LEED nos seus imóveis para melhorar a eficiência operacional, decriativa e a percepção de valor diante do mercado. Então, é um ponto que contrapõe esse ponto de atenção que a gente trouxe aqui. O quarto ponto de atenção diz respeito à posição de caixa, apenas 3 milhões em caixa, ou seja, 0,8% do patrimônio líquido e mais 3 milhões em fundos imobiliários com destaque para esses fundos aqui. KNCR possui 1 milhão, RBRY também possui 1 milhão e 100 e CVBI possui quase 1 milhão de reais. Então, tem uns outros fundos aqui, mas esses são os principais pontos, os principais fundos investidos pelo TEP. Então, se em algum momento precisar de recursos, a gestão pode buscar desses ativos mais líquidos. O quinto ponto de atenção diz respeito à inadimplência pontual ali no edifício Passarelli, referente ao locatário Aliança. Então, é importante a gente monitorar a escalada dessa inadimplência, se ela vai se tornar em algum tipo de devolução ou se ela vai voltar a ser adimplente em algum momento. Como sexto ponto de atenção, vale destacar que 4% dos contratos vencem em 2025, 20% vencem em 2026 e 25% vencem em 2027. É mais um ponto de atenção a ser monitorado. Como sétimo ponto de atenção, vale destacar que o fundo hoje possui cerca de 62 centavos por cota de reservas acumuladas. Houve um lucro reconhecido no semestre, então a gestão deixa ali nas reservas acumuladas para poder linearizar os rendimentos, dar maior previsibilidade aos cotistas e manter a distribuição dentro do guidance que foi proposto. É importante que os investidores entendam que essas distribuições vão sendo impactadas por efeitos não recorrentes, tanto por ganhos extraordinários com venda de ativos, quanto pelo service finance pela aquisição do GPA, edifício GPA e a aquisição do FL1355. E por fim, como último ponto de atenção, é importante que a gestão dê continuidade na estratégia de escalagem do portfólio, uma vez que já se mostrou ser bastante assertivo, melhora a estrutura de capital do fundo, dá maior previsibilidade de rendimentos aos cotistas e também faz parte do DNA da TELUS que vem sendo proposto dentro do TEP. Inclusive, dentro desse ponto de atenção, quando a gente vai observar o prazo médio contratual do edifício Fujitsu, ele é o menor dentro dos outros da carteira. Então, esse ativo já conquistou a certificação LEED Gold, possui um vencimento de curto prazo e a gestão também pôde realizar benfeitorias e melhorias. Então, pode ser que dentro desse escopo da gestão de buscar reajustes contratuais positivos, ela consiga repassar esse ajuste dentro do vencimento desse contrato e, posteriormente, tendo uma condição mais favorável de venda, realizar a venda desse ativo e continuar trazendo ganho de capital aos investidores. Claro, isso aqui é uma conjectura da minha parte, isso depende das estratégias da gestão, eu só estou mostrando aqui dentro do que a gente trouxe de tudo que foi falado da estratégia do fundo e dentro do que a gestão vem fazendo também de reciclagem do portfólio. Então, para finalizar, eu queria trazer dois highlights, são os dois principais pontos que a gente pode observar para o TEP, tanto um positivo e um nem tão positivo, é um ponto de atenção. O primeiro ponto diz respeito à ótima gestão com o portfólio mediano. Então, na minha visão, o TEP, ele pode fazer sentido em uma carteira numericamente maior como um complemento estratégico, por exemplo, você tem uma opção com ativos mais óbvios e que, no longo prazo, tende a proteger o patrimônio do investidor contra a inflação e repassos nos aluguéis. E uma estratégia complementar como essa do TEP, onde tem uma gestão mais ativa, essa estratégia mais de reformas, retrofits, melhoria dos ativos. Então, em uma carteira numericamente maior, acho que faz sentido, pode fazer sentido desde que esteja também no preço correto e desde que os investidores tenham ciência, que é o segundo ponto que eu vou falar agora, que é o ponto de atenção, desde que os investidores tenham ciência desses efeitos não recorrentes, ganho de capital e o CLS Finance no fundo e não perpetue esse... e não perpetue que esses rendimentos estejam majorados para sempre, né? É importante lembrar que a renda base do fundo hoje, ela orbita ali próximo a R$0,65 por copo. Então, à medida que o fundo vai evoluindo, repassando os aluguéis, essa renda base, ela vai aumentando, só que ela está longe ali de R$0,78 por copo que vem sendo entregue e mais longe ainda do que vai ser entregue esse mês que vem, que está, pelo menos, na banda inferior de R$0,86. Então, é importante ter esse discernimento quando dá escolha do fundo dentro da sua carteira, tá? Bom, pessoal, espero que estejam gostando desse quadro, espero que tenham gostado também desse vídeo de TEP. Peço que deixem nos comentários o próximo fundo que vocês gostariam que eu trouxesse numa edição futura e lembrando também que os feedbacks são sempre muito bem-vindos. E dentro dessa questão dos feedbacks, eu recebi ali um ou dois comentários pedindo que eu trouxesse no final um resumo dos principais pontos de atenção, os principais pontos de destaque numa tabela. Só que eu fico com receio de trazer isso porque senão você que está assistindo vai deixar de ver toda essa construção do raciocínio do ponto de atenção e ponto de destaque e vai querer ver só a tabela final e tomar uma decisão às vezes não da melhor forma. é importante entender a minha visão aqui e construir a sua própria visão dentro do que eu trouxe para vocês, tá? Então, não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus colegas para que essa mensagem chegue a outras pessoas, tá? Um grande abraço e até a próxima! tchau, tchau! tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.